E uma mulher de 36 anos ficou ferida depois de capotar o carro na Avenida Manuel de Abreu, em Araraquara. A motorista seguia sentido américo-brasiliense quando perdeu o controle e bateu num poste. Ela sofreu ferimentos leves e foi encaminhada a um hospital particular. O poste de energia tombou com impacto. Funcionários da Companhia de Força e Luz estiveram no local para fazer reparos na rede.